Pontaço, foi o que o Sampaio Correia conseguiu em Caxias do Sul, espetacular com a performance do Maranhão, a vitória nos pênaltis diante do Retro e a sequência no Campeonato Brasileiro. O Maranhão já é uma das oito melhores equipes da Série D, dentre 64 que iniciaram a competição. Tudo bem, torcida? Seja bem-vinda de volta aqui ao nosso canal Lárcio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é muito legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui porque hoje nós teremos três conteúdos, hoje nós teremos o Fala Galera, portanto eu quero ver o que você vai falar em relação ao jogo do Sampaio Juventude e a performance espetacular, magnífica do Maranhão Atlético Clube jogando e passando em cima do Retro em plena arena de Copa do Mundo. O Maranhão Atlético Clube foi perfeito, foi demais. E olha, sem dois jogadores, um expulso logo no princípio do jogo, que foi o Vander, e o outro mais na frente, que foi o Cavi. Cara, tiraram os dois jogadores de meio de campo e de um posicionamento importantíssimo. E o Maranhão, duas vezes atrás do marcador, conseguiu empatar e vencer nos pênaltis, onde também estava atrás do marcador, mas foi maravilhoso. Parabéns ao Maranhão Atlético Clube por esse feito espetacular. Vai enfrentar agora o Ferroviário, Ferroviário do Ceará, onde na primeira fase o Maranhão já encarou esse time do Paulinho Cobaiás, que teve uma primeira fase maravilhosa. Empatou aqui em 1x1 e lá perdeu o jogo de 3x1. Mas a configuração é completamente diferente. O astral do Maranhão está lá em cima, lá em cima. Pelo momento, desde que começou o mata-mata, que é que fez o Maranhão Atlético Clube, o Maranhão perdeu para a Turna Luso aqui, devolveu a derrota em Belém do Pará, ganhou nos pênaltis, poderia ter vencido o jogo no tempo normal. Depois o Maranhão Atlético Clube encarou esse gigante, que é o Retro, uma equipe que tem uma estrutura incrível, o Retro. E que todo o pernambucano, inclusive a torcida do Santa Cruz, foi para apoiar o Retro, esperava que o Retro conseguisse passar adiante, para que o Santa Cruz tivesse a sua participação a nível nacional no ano que vem. Com a derrota do Retro, e não seguindo em frente para uma possível ascensão à Série C, o Santa Cruz perdeu toda a referência nacional em 2025. Não tem ainda garantida a sua permanência em uma competição nacional para 2024. Perdão, já estou adiantando o ano. Para 2024, o time do Santa Cruz. Então, o Maranhão, o tamanho do feito do Maranhão Atlético Clube, esses guerreiros do Maranhão Atlético Clube, comandado pelo José Augusto, inclusive ele, com dois jogadores a menos, conseguir empatar no momento final do jogo e depois ganhar nos pênaltis, mostra que o futebol, o que ele nos apresenta de surpresas é coisa assim, espetacular. espetacular. Então, parabéns aos atleticanos, parabéns ao José Augusto, e vamos seguir firme, célebre, focado, continuem fazendo o trabalho que vocês vêm fazendo, que o trabalho está muito bom, e o Maranhão está trilhando realmente o caminho do sucesso. É o que eu desejo a todos no Maranhão Atlético Clube, e mais uma vez, os nossos parabéns. Galera, agradecer também a audiência do canal Lássico Costa Narrador, meu Deus do céu, chegamos a quase 30 mil, 30 mil pessoas nos acompanhando neste domingo, é fantástico, é simplesmente fantástico, muito, muito obrigado mesmo. Agora, torcida, vamos falar também, mudar a chavinha aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí, meu amigo, eu quero pontuar, pontuar Sampaio Corrêa, que pontaço do Sampaio Corrêa, mas antes eu quero falar da Mebal Alumínio, fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mebal Alumínio, entrada do Quatrac próximo ao sinal, o número da tela aqui para você visitar o nosso parceiro, fazer a sua conexão, você está precisando de jardim de inverno também, é com a Mebal Alumínio. Torcida, e o Sampaio Corrêa, e a Bolívia querida, meu Deus do céu, foi um jogo onde o Sampaio Corrêa foi bem escalado, pela primeira vez, permitam-me eu elogiar o técnico Márcio Fernandes, sobretudo pela sua coragem, é assim que o torcedor do Sampaio quer ver o time, com garra, sem medo, jogando o jogo, não existe ninguém muito acima do Sampaio, então o Sampaio tem que ter a coragem para colocar em prática aquilo que é treinado, segundo as informações, o time treina, treina, treina bem na hora do jogo, se faz totalmente diferente, vocês viram o Sampaio Corrêa? Quem assistiu o jogo aí do Sampaio, diga-me e aponte tudo o que você viu, eu quero ver nos comentários de hoje, do Fala Galera, tudo o que você viu do Sampaio Corrêa no jogo diante do Juventude, nos conte, nem que o seu comentário seja longo, não tem problema, eu quero acompanhar e a gente analisar juntos exatamente hoje no Fala Galera, que será o terceiro conteúdo de hoje aqui do canal Lércio Costa Narrador. O que eu vi? Eu vi o Sampaio Corrêa começando o jogo e começando bem com Luiz Gustavo, Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Alisson. Micael, bem escalado Sampaio, Micael, Neto Paraíba e Robinho, Tiaguinho, Ítalo e Henrique Rafael. Foi muito boa escalação e muito mais ainda o que os comandados do professor executaram no primeiro tempo de jogo até antes, aos 37 minutos antes da expulsão do Rafael Jansen. E eu até diria mais, até o final do primeiro tempo. Porque mesmo com o Rafael Jansen expulso de uma movimentação que ele fez lá no alto, e essa movimentação o VAR chamou para dizer que ele teve o movimento do braço e até em determinado momento na transmissão você que acompanhou comigo também tive. Porque quando você joga na câmera lenta você tem a impressão de que ele vai realmente com o braço. Mas se você imaginar que o cara está lá no alto fazendo a movimentação do corpo, ele vai chegando sem olhar o goleiro e a movimentação dele é natural. Aí é uma questão de interpretação. interpretação da forma que você vê. Depende muito de como você está vendo. E aí como é contra o Sampaio a gente sabe que os caras operam aqui dentro do Castelão imaginem com toda a pressão que o Nenê fez em cima da arbitragem. O Nenê fez a pressão em cima da arbitragem o tempo todo. Eu se fosse o treinador eu nem tiraria do jogo o Nenê porque era o cara que estava comandando. Então comanda reclama da arbitragem faz o que quer não recebe o cartão amarelo reclama o tempo todo quer induzir a arbitragem mas esse é o Nenê que a gente sabe que a gente conhece. A gente sabe que ele é um excelente jogador espetacular jogador toda bola passa por ele. Aí reclamaram do pênalti do Sampaio correu o primeiro pênalti e o árbitro ainda marcou o pênalti. Depois ainda bem que o VAR chamou porque aí houve a contestação geral aí pronto desmarcaram este pênalti do Sampaio ainda bem para a Benda Justiça depois já no final do jogo eles queriam colocar a bola para dentro de qualquer jeito de qualquer jeito a bola bateu na lateral do Robinho na lateral do Robinho e o Robinho disse logo não aqui no Mimim não bateu o cara jogou a bola assentosamente para fora o zagueiro lá zangado deu um chute não sei se foi o Gustavo ou se foi o o Bora o Gustavo Bosa né o Danilo Bosa Danilo Bosa então acabou chutando a bola e assentando aí o VAR chamou de novo foi olhar foi olhar foi olhar isso aí já ao apagar das luzes ao apagar das luzes e aí segue o jogo Sampaio conseguiu uma grande vitória auxiliar técnico também foi expulso do Sampaio olha jogadores do Sampaio também foram valentes valentes não se dobraram a pressão de jogadores dentro de campo a pressão de arbitragem dentro e fora os jogadores do Sampaio correr estiveram bem aqueles que entraram também a leitura do técnico ela foi boa e aí eu vou discordar de alguns torcedores que eu já já vi inclusive ah o técnico não quando vai mal nós temos que ser catedráticos nós temos que ter uma visão da crítica daquele momento na hora que o time vai bem e se houve uma melhora sobretudo com aquilo que aconteceu diante do Juventude nós temos que ser justos temos que ser justos é isso que tem que ter nós temos que ter esse entendimento a justiça e essa justiça seja feita o Roberto Fernandes o perdão o Márcio Fernandes foi muito muitíssimo bem na sua atuação fora de campo nesse jogo diante do Juventude e esse ponto foi um pontaço do Sampaio Corrêa sei sei torcedor que o Sampaio se aproximou da zona de rebaixamento é o primeiro fora da zona de rebaixamento porque porque a Chapecoense ganhou o seu jogo e tem um jogo a menos do que o Sampaio Corrêa o Sampaio está a três pontos da zona de rebaixamento então o cuidado todo cuidado é pouco para o Sampaio torcer secando agora todos os jogos da Chapecoense principalmente o jogo atrasado com o CRB e ganhar o jogo olha o tamanho da importância do Sampaio Corrêa para o jogo diante do Guarani mas esse é um assunto já já que eu vou trazer porque vamos para análise do professor Márcio Fernandes professor Márcio Fernandes ele vai falar aqui mas depois e não esquecendo os nossos parceiros a Refri Center Refrigeração quem conhece recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios Refri Center Refrigeração Matriz Mercado Central filial na Avenida Guajajaras do bairro do São Cristóvão Números na tela para você conferir aí a Refri Center Refrigeração Dada as circunstâncias do jogo o empate é onde a gente tem que comemorar porque hoje aqui foi contra tudo e contra todos é difícil a gente conversando aqui nos bastidores para a comissão técnica do Sampaio trabalhar ali no banco é pressão do quarto árbitro é pressão do juiz 5 minutos de jogo ele já querendo expulsar mas agora falando do jogo queria que você analisasse como é que foi esse jogo de hoje olha começamos muito bem o jogo estávamos até melhor do que o Juventude mas com a expulsão do Jansen que todos dizem que foi injustamente eu ainda não vi o lance mas já recebi várias mensagens de amigos que estavam acompanhando o jogo dizendo que foi muito injusta a expulsão e com menos um jogador aí ficou realmente difícil para a gente nosso time se superou na marcação foi embrioso e conseguiu esse empate eu acho que foi um empate muito importante difícil mas a gente precisa rever algumas coisas os árbitros tem entrado assim sabe parece que com raiva da gente você vê o jogo contra o Botafogo o árbitro segurou o jogo todo jogo todo aqui a gente caía ao falta ele já mandava sair e tira do campo quer dizer ele queria jogo toda hora queria jogo então é assim é um diferentes as atitudes os lances são iguais e as tomadas de decisões são diferentes ele tinha dado pênalti aí depois o VAR falou que não aí ele tirou quer dizer com cinco minutos de jogo ele já veio no banco já amarelar o nosso banco quer dizer o cara parece que já entra com raiva do nosso time não sei o que acontece tá difícil a gente espera que possam realmente apitar o jogo só isso que a gente pede a gente não pede nenhuma proteção não mas também não podemos ser prejudicados desse jeito aí com menos um jogador aqui contra a juventude realmente foi foi difícil demais os jogadores foram muito briosos lutaram e conseguiram esse empate é professor e vale ressaltar que esse mesmo árbitro aí que foge a memória o nome dele agora prejudicou a gente em 2022 lá no estádio Olímpico contra o Grêmio prejudicou a gente contra o Mirasol e agora de novo mas enfim esquecendo a arbitragem a gente sai com um sentimento de hoje aqui um sentimento bom e o que tá faltando pra essa equipe a gente vê que a evolução é muita luta muita garra o que falta mesmo é só a gente vencer e contra o Guarani eu tenho certeza que a gente vai trabalhar durante a semana pra buscar essa vitória aí é isso aí eu acho que é partir desse princípio você vê aí do jeito que a gente tá jogando é uma pressão uma pressão danada você presenciou aí não é fácil a torcida realmente vem e enche o estádio e pressiona então faz com que o árbitro também fique meio que sempre puxando pro time da casa e a gente pede a colaboração da nossa torcida que possa aí prestigiar que possa aí encher lá o Castelão né pra nos ajudar a gente precisa muito da nossa torcida junto a gente tá lutando bastante pra que a gente possa colocar o Sampaio num lugar que ele merece que é nos lugares bem lá em cima tá certo você pode ter a volta dos desfalques né que a gente tem que ressaltar que a gente vê ainda com desfalques pra esse jogo muito difícil um a menos hoje o cenário foi cenário de de guerra mesmo e o Sampaio sobre guerrear nesse jogo a gente pode ter a volta aí do Ferreira ter um Pará o Pimentinho a questão da da conjuntivite aí a gente pode ganhar também reforço aí pro Castelão né professor é são jogadores importantes jogadores que podem nos ajudar né e vamos pensar vamos ver como que eles vão estar como é que eles estão reagindo e aí a gente tomar decisões né mas o importante é que a gente pode ter bastante jogadores à disposição concordo perfeitamente com a análise do professor agora Sampaio Corrêa tem jogos difíceis esse jogo do Guarani é por de mais importante e ele se torna mais importante para uma vitória do Sampaio que chegou ao quinto jogo nesse segundo turno sem vencer e aliás bota uma anotação aí o único time que não perdeu no segundo turno do campeonato brasileiro foi o Sampaio entretanto são apenas cinco pontos conquistados e quantos perdidos dez pontos perdidos aí é que está o ruim né você disputou quinze pontos desses quinze pontos você ganhou cinco e perdeu dez porque cada empate só vale um ponto então esse o atenuante que faz com que o Sampaio Corrêa se aproxime dessa zona de rebaixamento e a preocupação porque a Chapecoense tem aquele jogo a menos que já falei e a sequência do Sampaio Corrêa agora é Guarani no sábado é o ABC fora de casa e a Ponte Preta fora de casa na sequência então o Sampaio tem esses dois jogos fora de casa é importante que vença o jogo diante do Guarani não vai ter o Rafael Jansen pode ser que o Fábio Aguiar esteja de volta ou então o Gabriel Furtado permanecendo aí no time para esse confronto diante do Guarani tem toda essa semana aí para o professor Márcio Fernandes trazer a melhor formação para o time tricolor e colocar no campo de jogo o certo é Sampaio precisa o ABC vai jogar é um jogo difícil está na zona de rebaixamento e esse eu considero o jogo talvez mais difícil do que o da Ponte Preta porque a equipe do ABC precisa vencer jogos em casa precisa de resultados para tentar sair dessa lanterna primeiramente para depois ir galgando as posições aos poucos para sair da zona de rebaixamento muito complicado mas é difícil não é difícil houve uma evolução também do time ABCdista então Sampaio Corrêa tem que ter cuidado jogando aqui buscar logo essa vitória diante do Guarani que vem cheio de moral por ter vencido o Esporte Recife de 3 a 1 nessa rodada do Campeonato Brasileiro mas esse é um assunto que eu vou discorrer ainda no próximo conteúdo aqui do canal Laércio Costa narrador minha galera é isso Bolívia querida próximo encontro então vai ser no próximo sábado só para dizer aqui que esse esse árbitro essa arbitragem não foi legal a do Sampaio não foi legal também como a do Maranhão Atlético Clube lá meu amigo tirando o Maranhão dois jogadores e tal mas já comentei agora essa arbitragem aqui do Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás Hugo Sábio Xavier Correia Vanessa Santos de Azevedo nem coloco os assistentes mas o árbitro principal do jogo e os árbitros de vídeo o vídeo e o avar o árbitro de vídeo então eles Marcio Henrique de Goiás e Fábio Rogério Basteiro meu Deus fizeram tudo para prejudicar o Sampaio Corrêa acho que só não conseguiram porque estava demais e ia repercutir muito negativamente nesse momento mas é isso galera vamos aguardar uma boa arbitragem para o jogo do Sampaio com o Guarani que seja árbitro realmente de muita qualidade de árbitro experimentado que venha para cá porque eu concordo com alguém que disse parece que foi até o Márcio Fernandes que disse parece que eles têm ódio do Sampaio parece que eles querem ver o Sampaio rebaixado eu assino embaixo o que foi dito com essas palavras eu assino embaixo mas vamos focar no nosso trabalho importante é o trabalho e quem trabalha Deus ajuda inscreva-se no nosso canal acione o sininho para as notificações seu joinha muito legal para o fortalecimento do canal compartilhe e deixe os seus comentários aqui grande abraço fique com Deus e até mais para o fortalecimento e deixe os seus comentários